Hoje você conta aqui no OU que a CBF pediu para a FIFA para garantir o Brasil como sede da próxima Copa do Mundo Feminina, que seria em 2027. A ideia é não ter votação, levando em consideração que as sedes das Copas Masculinas de 2030 e 2034 foram escolhidas sem votação. Faz sentido, né? Mas será que rola? É, foi uma primeira conversa que o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, já tinha tido essa estratégia, já tinha pensado essa estratégia. Aproveitou que o Infantino, o Jânio Infantino, presidente da FIFA, estava aqui para o Congresso da Comebol e já deu aquela articulada, né? Não teve uma resposta ainda, ele vai levar para o Conselho da FIFA, que é no final do ano, a reunião e oficializar o pedido para que o Brasil seja escolhido sem precisar ir no Congresso. Assim, eu acho errado não ir para o Congresso a votação. Acho que as duas últimas Copas deveriam ter ido e essa coisa ficar articulando nos participadores, que foi o Infantino que inventou e não a CBF, eu acho um equívoco, deveria ir para a votação. Agora, a CBF tem um argumento, se foi feito para as Copas Masculinas, por que você não vai fazer o mesmo método para a feminina? Então, é uma tese que faz sentido, né? Agora, tem outros candidatos, tem três outras candidaturas, inclusive candidaturas conjuntas. Vamos ver se vai ter, para você chegar a esse consenso de não ter votação, você tem que, de alguma certa forma, nos outros casos, ou ter uma compensação para quem está abrindo mão, ou que essas pessoas entendam que, olha, por um natural, ali ainda não teve Copa Feminina na América do Sul, o Brasil ainda não recebeu, recebeu Copa do Mundo em 2014, esses outros países já tiveram, tem que usar uma lógica ali para conseguir a desistência dos outros países. São candidaturas, né? México, Estados Unidos, tem uma candidatura europeia ali que envolve Alemanha, Holanda e Bélgica, e tem a África do Sul também. Então, são três que demonstraram interesse no início do processo, se for a votação, vai ser no ano que vem. Mas aí, a CBF tem essa possibilidade de conseguir, de repente, no Conselho da FIFA, no fim do ano, já ser alçada. Seria muito legal, né? Se o Brasil recebesse a Copa Feminina, vamos ver qual é o custo, né? Porque sempre tem que ver qual é o custo desses eventos, mas se tiver, seria legal. Nossa, seria excelente. Tem, nessa linha do Rodrigo, tem uma linha de argumentação aí, né? Que, assim, em 2026, a Copa masculina já é nos Estados Unidos, México e Canadá, né? Em 2030, a Copa já é em três países, em dois países europeus, né? O Portugal e a Espanha, e um africano que é Marrocos, e você tirou a América do Sul da parada, né? Deixou lá um joguinho lá na Argentina, um no Paraguai. E tem uma conversação com o Brasil, né, Júlio? Porque o Brasil ficou fora desse acerto da América do Sul, né? Botaram três jogos ali, a Argentina, Paraguai e Uruguai, e o Brasil, que é a maior confederação, ficou, na verdade, alijado. Vai ter que brigar por vaga, porque não tem vaga garantida, e não participa da festa. Então, tem um cenário ali que o Edinaldo está construindo, que o Brasil ficou para trás em determinadas escolhas, e tem que ter alguma espécie de compensação. Vamos ver se ele vai conseguir. Argumento tem, mas como aí a FIFA resolveu indicar locais em vez de ficar comprando delegados, então, né, por que não? Veremos. Agora, a última notícia para a gente falar com vocês dois, que depois teremos mais convidados, mais notícias. O Alexandre Pato sofreu uma lesão muscular e pode não atuar mais pelo São Paulo. Ele chegou no meio do ano para essa terceira passagem, atuou em 10 jogos, com média de 16 minutos por jogo e apenas dois gols marcados. E aí, Júlio? Ele tem pouco espaço, né? Mesmo com o time voltando a ganhar o título da Copa do Brasil, o primeiro título da Copa do Brasil, a volta do Pato foi um mau negócio para o São Paulo? É, não rolou de novo, né, o Pato. Se foi um mau negócio ou não, depende de detalhes de contrato que eu desconheço, Domi. Eu não sei se o São Paulo paga, deve, imagino, né? Deve apagar por produtividade. Então, talvez tenha sido um risco baixo para o São Paulo, um preço baixo. Mas não rolou de novo, né? Simplesmente não rolou de novo, acho que o Pato está se encaminhando aí para o fim da carreira. Pode não jogar mais pelo São Paulo. Ele jogou 16 minutos em 10 jogos. Ele já praticamente não jogou pelo São Paulo, né? Foi uma passagem fantasma. Qual a participação efetiva do Pato que você teve nesse semestre? Eu lembro de um gol ali no final, de uma goleada do São Paulo, que agora eu não me lembro exatamente contra quem foi. Mas, enfim, foi uma passagem apagada. O Pato é notícia quando fica ali fazendo vai para o refígio de São Paulo, é contratado e a notícia quando sai. É isso, bom negócio, então. É o que o Júlio falou. Se de repente estava pagando por produtividade, ele jogando 16 minutos, foi barato. Valeu, gente. Júlio Gomes, Rodrigo Matos, muito obrigada. Bom trabalho para vocês. Tchau. Valeu, Domi. Valeu, Júlio. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL